E esse é um vídeo para atualizar vocês em relação ao Android 7.0. Quais aparelhos vão receber e quais aparelhos já estão recebendo? Vou falar da Asus, LG, Sony, Lenovo, barra Motorola e Samsung. Vamos começar então pela Samsung, que é uma marca que os brasileiros gostam bastante. O Galaxy S7 e o S7 Edge já estão recebendo o Android 7.0. Esperava-se que eles iriam receber já de caro o 7.1, mas não está vindo mesmo, é o 7.0. Então se você tem um desses dois aparelhos, fica ligado aí que provavelmente vai aparecer uma atualização para você e isso é bem interessante. Uma coisa bem diferente é que o Galaxy A5 de 2014 e 2015 está recebendo o Android 7.0 somente na Austrália, através de uma operadora, a Optus. Mas é bem limitado mesmo, só lá, por enquanto, nada da Samsung liberar o 7.0 para esse aparelho, o 2014 e o 2015. Quais outros aparelhos vão receber o Android 7.0? Note 7, difícil alguém ter um Note 7 hoje em dia, mas enfim. S7, S7 Edge, já falei, Note 5, S6, S6 Edge, S6 Edge+, A5 2014, só na Austrália, A9 e A9 Pro, J5 2016, J7 2016, A5 2016, A3 2016, A7 2016. E o S7 Active, Tab S2 e A8 2016. Então esses são os aparelhos da Samsung que vão receber ou já estão recebendo. Por enquanto, que estão recebendo são somente aí dos dois aparelhos da linha S, S7 e S7 Edge. Agora, em relação à linha Lenovo e Motorola, saiu um tweet esses dias de que o Moto X está para receber o Android 7.0. No caso, o Moto X Play, tá? Lembrando que isso lá na Europa. E os aparelhos que já estão recebendo, Moto G4 e Moto G4 Plus. Lembrando que eles estão recebendo, por enquanto, a versão beta, para quem se cadastrou. Acredito que dentro de alguns dias aí, a versão final chegue para todo mundo. Moto Z também já está começando a receber o Android 7.0 aqui no Brasil. E quais são os aparelhos da Motorola que vão receber? Moto G4, já falei, né? O 4 Plus também. 4 Play, X, Pure Edition, X Style, X Play, X Force, Moto Z Force Droid, Moto Z Play, Moto Z Play Droid e Nexus 6. Então, esses são os aparelhos da Motorola que vão receber o Android 7.0. Bom, em relação a ASUS, não tem muita coisa. Somente confirmado por enquanto, Zenfone 3 e Zenfone 3 Deluxe. A ASUS é uma fabricante bem bacana, faz smartphones legais, porém nessa parte ela peca muito, tá? Não te dá atualização, fica na mão mesmo quem compra um smartphone da ASUS, na minha opinião. Eu tinha um ASUS, é realmente um smartphone muito bom, porém se fica à deriva, né? Acredito também que o Zenfone 3 Max vá receber, tá? Não tenho certeza, mas acredito que sim, já que é praticamente a mesma coisa que o Zenfone 3. A diferença é que ele é um pouco maior, tem mais bateria. Bom, agora em relação a LG. A LG também não tem muita coisa, ela sempre deixa a galera na mão, infelizmente. E por enquanto só o LG G5 e o LG V20, que na verdade o V20 já veio de fábrica com esse Android. Então se você comprou um V20, provavelmente você já começou usando ele com o Android 7.0. E acho que pra finalizar, falta só a Sony, tá? A Sony também é a mesma coisa, não tem muita atualização pra muitos smartphones. Mas tem uma boa notícia, o Xperia Z5 já está pronto pra receber o novo Android, tá? O Z5 normal e o Z5 premium. E a expectativa é que o Z5 compact, Z3+, Z4 tablet também recebam nas próximas semanas, meses e assim vai. E a linha X também está prestes a receber, tá? No caso, o XZ também está pronto aí, já vai receber o Android 7.0. O XZ dual também é a mesma coisa. E o Xperia X e X compact. E quais smartphones além desses que vão receber, tá? A Xperia Z3+, Z4 tablet, Z5, Z5 compact, Z5 premium, já falei pra vocês. X, X compact, XA, XA ultra e X performance, além do XZ, já falei pra vocês também. Enfim, então essa é a lista de smartphones que estão prestes a receber o Android 7.0. É uma lista bem restrita mesmo. Infelizmente, os fabricantes não estão muito aí pra alguns aparelhos. É uma pena. Mas, comenta aí embaixo se você tem um desses aparelhos. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.